Nós sempre apoiamos o SEBRAE e o SEBRAE também é muito colaborador com o BNI. Nós estamos ajudando com o patrocínio nesse evento porque nós acreditamos na entidade e nós apoiamos e incentivamos sempre. Existem parcerias que são criadas nesses ambientes, existem até negócios gerados imediatamente. Então é sempre muito importante o empresário sair do ambiente de trabalho e participar desse convívio social. Incrementar diante dessas parcerias bons negócios e visar às vezes algumas necessidades que existem hoje no mercado e oferecendo essas soluções que a nossa empresa possa estar oferecendo para as empresas participantes aí também. Eu vejo como uma parceria muito válida. Hoje o empresário que não estiver antenado e no meio dos negócios fomentando essa parceria de negócios, esses encontros de empresários, ele provavelmente vai ficar esquecido e não vai ser visto. O encontro de negócios é um produto do SEBRAE focado em acesso a mercados, onde o escritório proporciona que os empresários se relacionem, que troquem informações, que busquem parceria, mas que acima de tudo eles se relacionem com um aspecto de confiança, de credibilidade. Agregar essas pessoas, aproximá-las e fazer com que elas se conheçam, se relacionem e que possam futuramente realmente trabalhar entre si. Estou vendo como expectativa também, né, e alcançar novos clientes aí. Na iniciativa deles de fazer, de correr atrás do pessoal, porque eu não vejo em lugar nenhum esse tipo de encontro. Só com eles até hoje, desde quando eu participo, só com eles. A Credcitrus Cicobi tem uma parceria muito bacana com o SEBRAE, através de um projeto de empreendedorismo. Eu acho que tem uma identidade muito bacana do SEBRAE com a Credcitrus, que é o trabalho de responsabilidade social. Isso não deixa de ser um projeto de responsabilidade social, de apresentar grandes empresas para pequenas empresas e assim fazer um trabalho bacana. A cooperativa faz a mesma coisa. Damos oportunidade para os nossos clientes, para eles se conhecerem. Porque muitas vezes eles participam de atividades, de treinamentos, cursos e atividades aqui, muitas vezes até individuais. Mas eles não sabem quem é o colega ao lado, quem é o empresário que também está se capacitando, se preocupando e se desenvolver e etc. E nesse momento aqui eles realmente se conhecem, é um evento focado em relacionamento. Para o SEBRAE é um grande momento de confraternização até, né. É um momento de muita alegria poder ter essas pessoas aqui e para nós é um trabalho também de visão de futuro.